Bom dia, todo mundo, tudo bem? A gente, na verdade, me chamaram aqui para, primeiramente, me convidaram para falar sobre comida, porque é o que eu faço. Eu tenho um site chamado Destemperados, e a gente busca experiências gastronômicas no Brasil inteiro. E aí depois começaram a montar o time e a gente acabou indo para a cozinha. Ao invés de... eu faço muito salão, gosto de comer e contar, e esses caras aqui sujam mesmo a mão, põem a mão na massa, encostam a barriga no fogão e eu vou chamar. Eles estão sentadinhos ali, são super tímidos, então eu peço que vocês recebam eles bem. Eu queria chamar o PC Siqueira. Bom dia a todos. Obrigado por acordarem mais cedo para vir aqui. Pode ficar à vontade onde tu quiser, onde tu tiver mais à vontade aqui no sofazão. Vou chamar o Otávio Albuquerque. Não está funcionando o microfone do Otávio. Alô? Alô? A gente não sabia se era Caio ou Brogue, vou chamar de Brogue. Eu, na verdade, queria chamar de Ana Maria, mas aí ele preferiu que fosse Brogue só. E o Cauê Moura. Agora está ligando. Agora está ligando. Gente. Bateram menos palmas para o Cauê, por quê? Bate mais palmas no último. Eu acho, para todo mundo. Obrigado, obrigado. Eu queria, na verdade, assim, ó... O tema aqui é estar na mesa e, enfim, muita gente aqui curte games e tal. E ninguém sabe o movimento que tem, né? Acho que não é tão difundido, nem o movimento que tem a gastronomia. Não só na internet, mas, enfim, todo mundo come. E eu quero saber um pouco desses caras aqui que estão fazendo muito barulho. E eu quero saber como é que começou. Eu quero ouvir um pouquinho do Rolê Gourmet. Conta um pouquinho, Otávio, como é que é essa história. E... enfim. Bom, o Rolê Gourmet é meio novo, né? A ideia foi do Pesce Esqueira, quando a gente estava bêbado na casa dele. Bem. Enfim, essa história de origem é bom você contar, porque é sua. É, bom, é nossa, na verdade. Eu morava no meu apartamento antigo e teve esse meu aniversário e o Otávio foi lá e falou assim, ó, vou fazer uns hambúrgueres igual, vou fazer um quarteirão na sua casa. E ele foi lá e fez e estava muito gostoso. E era uma época que eu queria fazer um outro canal. Eu queria não fazer só os vlogs que eu estava fazendo. Eu queria fazer mais alguma coisa. Aí eu pensei, puta, quando eu mudar, eu estava procurando outro apartamento, quando eu mudar, eu vou pegar e fazer uma cozinha bem legal, que é para a gente poder gravar e ficar bonito, e ser legal para a gente ficar, se ver sempre e tal, e fazer as comidas lá. E assim que eu me mudei, um pouquinho depois, a gente começou a falar assim, ah, acho que está na hora de gravar, vamos testar e ver como é que é. E aí daí a gente se alvo assim, por que a gente não começa a beber? Bem. Para facilitar. Para facilitar, porque eu lembro que alguns dias antes eu tinha visto um canal no YouTube que se chama My Drunken Kitchen, que eu achei bem engraçado, e a menina usava uns de upcut, que era parecido com os vídeos que eu fazia, que eu faço e tal. Aí eu falei, ah, vamos aí, vamos beber um pouco e ver, vai ficar engraçado. Aí foi assim que surgiu a ideia. Pois é, aí deu e dei um canal tem mais ou menos seis meses, a gente cresceu bastante. E o legal é que com o nosso crescimento junto e tal, a gente conseguiu pegar, a gente estava fazendo coisa muito legal em culinária na internet e dar um pouco mais de visibilidade para eles. Que antes, basicamente, não tinha muita gente fazendo. Era mais o Brog, que tinha o canal dele, é o quê? Uns dois anos? Três anos. Enfim, quase ninguém sabia que tinha essa opção de ver culinária na internet. Então, acho que o mais legal de tudo foi isso. Além do nosso canal, vários outros conseguiram mostrar o que estavam fazendo e estavam fazendo muito bem. É, o que eu sempre defendo isso, eu, enfim, sou uma entusiasta de gastronomia e tenho o meu blog há seis anos e é de uma época que a gente sempre fala que a gastronomia sempre foi do especialista para o consumidor. E o que eu pago o pau para o trabalho de vocês é que consumidor para consumidor enche a cara, é vida real e mostra, e é uma coisa tangível e é acessível para as pessoas. Então, eu acho muito legal. Queria ouvir de vocês também, Brog, como é que é isso? Isso é três anos esquentando a barriga no fogão e pediu para eu te chamar de magro, então eu vou dizer que eu e tu estamos na plena forma física, entendeu? Estou musculoso. Isso aí, eu também, estou super gostosa. Não, então, o Brog, no começo dele, era receita, a ideia inicial foi assim, eu recebi um arquivo daqueles pontos zip cheios de receita famosa. Várias receitas famosas ensinando a fazer em casa. E eu decidi, para ter conteúdo no blog, postar toda semana uma receita dessa, mas em texto, né? E as pessoas estavam reclamando que não conseguiam fazer em casa, que estava muito difícil e etc. E eu nunca tinha cozinhado, nunca tinha feito nada. E aí, quando eu fui morar sozinho, eu acabei tendo que aprender a cozinhar. Então, eu comecei a pensar, vou fazer vídeo para as mesmas pessoas que não conseguem fazer lá as receitas famosas aprenderem também, junto comigo. Então, no primeiro vídeo, eu não sabia fazer um arroz. E aí, até agora sim, eu fui aprendendo tudo junto, praticamente, com as pessoas que iam me assistindo. E aí, foi assim que nasceu. Começou no Videolog, na época, porque eu sou muito amigo do Mackenzie, então comecei a colocar no Videolog. Aí, o YouTube fez essa parceria com a AdSense. E aí, não deu para não deixar de ir para o YouTube, né? Já que garante uma renda, né? Você consegue fazer mais vídeos, atingir mais pessoas, né? Porque no YouTube tem as partes dos inscritos e aquelas coisas todas. Então, aí, foi assim que nasceu. Só que, só a partir desse ano mesmo, que eu comecei a pegar, mesmo, pesado no Ana Maria Blog, junto com o Otávio mesmo. Quando surgiu o Rolê Gourmet, foi surgindo todas essas outras... Sim, essas outras vertentes aí. É, aí começou a dar uma motivada para fazer, né? Porque, antigamente, não tinha muito... E o arroz já está saindo melhorzinho? Oh, agora está saindo... Já está, está bem. Sai até uma grega aí, ó. Oh, hein? Cheio de uva, passa aquela coisa, abre a lata, mistura tudo e está pronto. Exato, mas comigo pode ser ele cru mesmo que eu como. Frito, faz boinho. Está valendo, está valendo. Cauê, agora a parte cardíaca da culinária. Conta para a gente um pouquinho. Eu sou muito fã de culinária, mas, diferente deles, eu não sei cozinhar, entendeu? Eu estou até meio... Também não. Não, ok. Mas, é, eu gosto... Eu sou um consumidor assíduo de programas de culinária, sabe? E eu acho muito interessante esse lado mais excêntrico da coisa, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de Man vs. Food, sabe? Eu gosto de culinária americana, sabe? Que é uma heresia perto da culinária fina, francesa. Aquela coisa brutal. E quando o Epic Meal Time começou a estourar, e eu conheci o canal do Epic Meal Time, até quando eles não estavam... Eles já tinham uma certa popularidade, mas eles não eram tão grandes, assim. Quando eu vi que eu realizei, assim, eu falei, caramba, daria para fazer um negócio desse para a internet, né? Começar a fazer receita... Receita para gordo mesmo, sabe? Mas, assim, o formato veio... Eu digo inspirado, para não dizer plagiado, do Epic Meal Time, sabe? Foi um negócio... Eu vi e falei, poxa, a gente poderia fazer uma versão brasileira disso. E eu reuni uns amigos, eles que até sabem colocar a mão na massa. E eu entrei mais com a parte de, sabe, de filmar, apresentar, editar. Hoje o projeto, ele está meio parado. A gente tem aí planos de... A gente vai reativar, não vai? A gente tem planos de reativar com o Tavião. O Tavião, que foi o cara que chegou e falou, porra, você vai abandonar o projeto do Cozinha? Tem um puta conceito legal e tal. E ele se propôs a... Vamos ressuscitar aí, vamos aí, eu participo, eu dou uma força e tal. O Tavião é o novo diretor aí do Cozinha Hardcore. Pois é, Tavião, tu é o embaixador, então, da culinária na internet, é isso? Eu estou estragando os microfones, um por um. É, está ficando chato, está ficando chato. Está bem ruim. Brincadeira. Lembrei de novo! Tá, não, é sacanagem agora. Certo, está certo. Não, é que assim, quando a gente criou o Rolê Gourmet, as pessoas demoraram muito para entender que a gente ia fazer comida. As pessoas falaram assim, ah, mas, peraí, não é só zoeira e tal, porque as pessoas não estavam acostumadas com essa ideia de ver culinária mesmo no YouTube. E daí eu senti que, assim, se a gente não ajudasse os outros canais, ou os outros canais não estivessem junto com a gente, ninguém ia perceber que o YouTube servia para isso. Então, para o nosso próprio canal crescer, eu, sei lá, indiquei todos os outros canais possíveis que eu conheci, que eram bons. Tentei me interagir, criar uma comunidade legal com todo mundo. E, pô, queria muito que o Cozinha Hardcore voltasse, porque é um outro público, assim. Para quem gosta, Net, tem para todos os gostos. E daí vai ter, desde o negócio do Cauê, que é ogro para caralho, até a gente que vai fazer, sei lá, docinho, que é caro e é feito na França. Então, o legal é que tem para todo mundo. É essa variedade que é legal. E precisa encher a cara sempre? Eu preciso. Eu também. Os outros acho que não. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mais da minha praia. Onde é que vocês gostam de comer? Quando vocês vão comer fora, tem um lugar preferido? Ou sempre preferem ficar em casa açaí? Ah, puta, meu. Qualquer lugar do mundo, tipo, última refeição, assim. Cara, o lugar mais legal que eu comi na minha vida foi o Isis Deli. Isis, é. Lá em Santa Mônica, no Estados Unidos, que é tipo a comida americana ogra mesmo, assim. A gente chegou lá, inclusive para gravar alguns vídeos para o rolê, quando a gente saiu a primeira vez, assim, tipo, meia-noite na rua. Explicar por que a gente estava lá. É, depois a gente explica, mas assim, esse lugar era muito foda, porque, tipo, aqueles restaurantes delicatessen, nos Estados Unidos, que é comida americana, que você paga barato, é um prato gigantesco, com os motoqueiros que a gente atende, uns caras engraçados, gente boa, assim. Geralmente os mexicanos. E todo mundo muito simpático, o atendimento é ótimo. A comida é muito gostosa, é muito farta e barata. Eu comi um hambúrguer clássico americano de barbecue. Mas era, tipo, o hambúrguer maravilhoso. Sensacional. E vocês? Eu gosto muito de culinária japonesa, que é meio delicada, né? E quando eu comentava isso na internet, as pessoas sempre me zoavam. Cara, vai comer comida de macho, mas, enfim. Eu acho engraçado isso, comida de macho. Então, fala para o meu sussu, engraxar o bigode no costelão, é isso? É macho? A minha opção número um, quando eu saio para jantar, é procurar algum restaurante japonês. Mas eu gosto muito de churrasco e tal. Ultimamente eu estou tentando comer menos, né? Que é um projeto até meio contraditório, que eu estou tentando emagrecer, ao mesmo tempo que a gente está tentando ressuscitar a cozinha hardcore, né? Vai ficar aquela coisa meio... Porra, o que o coitado está fazendo ali, né? Eu vou estar lá apresentando e... Dá polêmica, isso traz público. É, por exemplo, quando você grava para fazer comida, você acaba nem comendo tanto. É verdade, é verdade. É, porque assim, depois, quando a gente termina, eu já bebi tanto, que não dá muita vontade de comer, de verdade. Já estragou, né? Já está cheio de cerveja e aí... Brog, onde é que tu gosta de comer? Que tipo de comida mais te apetece, assim? Fora, claro, aquele arroz magrego é maravilhoso. Não, eu gosto de hambúrguer pra caramba, assim. Costela com barbecue, acho que... Ou aquela cebola famosa lá daquele restaurante, eu acho que eu comeria 500 dela pra morrer feliz, assim, bem anestesiado do coração e tal. Muito bem. Acho que isso aí. Muito bem. Por que vocês estavam... Tu ia falar antes, porque você começou a explicar de... Você estava em Santa Mônica e tu falou, por que a gente estava lá? Aí tu falou, depois eu explico. Explica por que vocês estavam lá. Sim. Vocês conhecem mais ou menos o que funcionam as networks dos games, né? Mais ou menos. Que é a machinima e tudo mais. E agora a gente faz parte de uma que é de culinária, que é a Tastemade. E a gente foi lá pra gravar nos estúdios deles. Inclusive, se vocês gostam do rolê, semana não que vem a outra vai ter a gente lá fazendo feijoada em Los Angeles. Enfim. E o legal é isso, assim. Tem um movimento grande pra organizar esse tipo de conteúdo na internet. Pra que quem está fazendo e pra quem gosta consiga ver coisa cada vez melhor. E de todos os tipos possíveis. É, eu acho que o mais importante também, pra quem está fazendo, tem o saldo da uma força mesmo. Isso aqui sem... Isso aqui sem costa e desliga. É muito sensível. É, mas tem todo um negócio que... Pra ajudar, auxiliar as pessoas. Como fazer as coisas de uma forma melhor também. É, porque assim, fazer vídeo de culinária, diferente das outras ondas, vamos dizer, da internet, é muito mais difícil. É, o vlog, por exemplo, tem essa ilusão de que assim, você só liga a câmera e fala. Nada disso. No replay você também, liga ali o fraps, grava, não sei o que. Culinária não. Tem um negócio de... A luz tem que estar boa, senão o que você está fazendo vai parecer escroto. Precisa de alguém pra segurar, pra mostrar, pra dar uns closes, assim, enfim. Não é barato produzir os ingredientes. Tem toda uma zamplácia que tem que ser feita e organizada. Sim, exatamente. Demanda tempo. Então, a network ajuda muito nisso, assim, se você está querendo começar e você sabe fazer um negócio legal, a gente ajuda. Então, esse é um jeito de ajudar que mais pessoas que têm coisa legal pra mostrar, consigam criar seus canais. E o negócio de vocês é, de todos, é pergunta pra todos, é culinária, só culinária ou é gastronomia? E a gente conversava, eu conversava com o Otávio e eu, uma coisa que considero muito importante, é o meu trabalho, é falar sobre experiência gastronômica. Que além da comida, eu gosto de defender que numa experiência gastronômica o marco zero é a comida. Ou seja, a comida tem que ser boa, se a comida for ruim, bom, beleza, vai embora. Mas tem todo o resto, que eu acho que é muito nos vídeos de vocês, que é o drink que vocês estão tomando, o vinho rosé do PC, que eu não entendo por que não é gelado. Não sei por que saber, depois tu me diz. Não é gelado porque geralmente, eu comprava na hora no mercado, não dava tempo de colocar na geladeira. Eu vou te dar de presente, então, um negocinho que gela muito rápido. É mesmo, eu acabei desistindo do vinho, porque eu acho mais legal fazer drink, agora a gente faz uns drinks. Mas olha, dá pra usar pra cerveja, é isso daí? Dá pra usar pra tudo, gelinho. Ah, mas eu gosto muito de vinho, eu tomo recreativamente. Eu também, eu só tomo vinho e eu sempre vi os negócios, eu falei, cara, tem um vinho em cima da geladeira, não tá tomando pão em dentro, entendeu? Mas desculpa, tive que fazer essa pausa pra entender. Quão importante pra vocês é a experiência gastronômica? Todos vocês envolvem amigos e acabam compartilhando. Como é que é a construção dessa experiência na hora de fazer os vídeos? Ficou pra mim essa, né? Sei lá, eu acho que comida, foi já bastante tempo comendo, é só comer, né? Isso é, você sempre tá, sempre envolve comida, você envolve relacionamento, envolve aprender novas culturas sobre novos lugares. Sempre uma, sempre agrega coisa você fazer comida, por exemplo, de diferentes lugares. Agora tá na moda, as pessoas ficarem pedindo, elas não pedem mais uma comida específica pra você fazer, pedem do país. Então ela fala assim, ah, quero comida mexicana, quero japonesa, quero... E isso é legal porque quer queira ou não faz as pessoas conhecerem comidas, culturas de outros lugares, sabe? Não sei o que mais falar. O Cozinha, foram só seis episódios que a gente gravou, seis ou sete, não me lembro. E o que aconteceu, uma coisa muito interessante é que a hora de gravar era muito alegre, era muito legal, porque era um evento social, sabe? A gente reunia, teve episódio do Cozinha onde a gente fez lá um leitãozinho e a gente reuniu tipo 30 pessoas, sabe? Galera que nem aparecia na gravação, mas tava todo mundo ali atrás, sabe? Fazendo festa e tal. Então, isso reunido em volta da comida, por causa da comida, um tipo de coisa que não acontecia num churrasco comum. Era todo mundo focado numa mesma causa, todo mundo ligado ali esperando a sua hora de atacar e tal. Isso é muito legal, a parte social da coisa. Eu acabei conhecendo gente, sabe? Que, aliás, aparecia e chegava lá e cozinhava na hora, porque realmente o nosso foco era meio de entretenimento mesmo. É um negócio que a gente não queria trazer receitas que fossem agregar muito, assim, culturalmente, mas que fossem só, assim, como entretenimento mesmo. Qualquer pessoa poderia pegar lá e colocar uma pilha de catupiry e batata, mas a gente tá lá fazendo pra você ver como é legal, só isso. Então, a receita mesmo em si não tinha muito, mas a parte social da coisa, de reunir gente, aí chegavam as meninas de biquíni, virava uma festa generalizada, sabe? No nosso nunca veio menino de biquíni. Bom, então, eu acho que é justamente isso, primeiro. A ideia do nosso canal começou por causa do aniversário que ele foi lá e fez hambúrguer. Assim, o que mais me animou na hora de fazer foi assim, ah, vai ter uma coisa onde eu vou ter alguma coisa pra fazer no domingo, que domingo realmente era meu morto, assim. E é o dia que vocês gravam, sempre domingo. É, a gente gravou no domingo. A gente vai gravar hoje, hoje não, amanhã. E juntar os meus amigos e fazer comida e ficar ali na cozinha, beber junto, sem precisar sair pra beber. É uma coisa muito recreativa a comida, fazer comida. E fora que, tipo, fazer comida pra outra pessoa, quando você entrega a comida, né? Eu nem faço muito isso, mas às vezes quando eu ajudo, monto o meu prato, falo assim, olha só, come isso aqui. E a pessoa gosta, é muito, muito legal, assim. É mais legal do que dar um presente, assim, sabe? Eu acho. É uma forma de compartilhar que é sensacional, né? Porque tu tá dando uma coisa que tu preparou. Não tem carinho maior que esse. As pessoas ficam muito felizes quando comem. A verdade é essa, todo mundo fica feliz. É, nisso até é legal. Tem até uma estatística mesmo, assim, que fala que juízes, eles absolvem mais pessoas quando o julgamento é depois do almoço. Sabe, então... Porque se o cara comeu, ele tá lá, tá... Não, não, tudo bem. Matou uma galera ali, foda-se. É, vou dormir, né? Dá aquele sono. Não, vai, vai. Mas quando o cara tá com fome, isso é uma coisa muito louca. Lembra que a gente tava conversando? De que quando você tá com fome, você vira uma pessoa mais babaca. Eu fico muito babaca. É, na verdade, despertam os instintos primais em você, que você começa a ficar mais egoísta. Você começa... É uma coisa meio de sobrevivência mesmo. Fome e sono. É, fome e sono. Mas nesse negócio da experiência gastronômica, eu acho muito legal isso, assim, de você ir num lugar e se sentir confortável. Tem muitas comidas, por exemplo, que eu gostaria de comer e eu não vou, porque são esses restaurantes meio chiques e tal, onde o cara puxa a sua cadeira e pega e traz um guardanapo pra botar na sua... Sabe? Eu odeio isso, cara. Eu me sinto mal quando eu vou num lugar desse. Eu tenho um ponto pra falar sobre isso. Enfim, eu já fui a mais de 5 mil restaurantes na minha vida, porque é o que eu faço. E a gastronomia sempre foi muito snob. Tem essa coisa, assim, do tipo, nego entrar e dizer assim, cara, não, não é pra mim. Ou aquela imagem que sempre foi pintada a gastronomia, assim, a mocinha pobre comendo na casa do mocinho rico e comendo escargot e voava no tecote daquela tia véia, sabe? E não precisa ser assim. Eu acho que isso que vocês fazem, eu acho que o trabalho que a gente faz também é muito pra desmistificar. Às vezes, se é um restaurante que tem alma e ele é mais sofisticado, beleza, porque aquilo não é babaca. Porque aquilo não é forçado. O que acontece, às vezes, as pessoas querendo ser aquilo que não são ou tentando mascarar ou maquiar de alguma maneira. Porque é uma distinção de classe, né? Tipo, ah, você come tal coisa, tipo, ah, comer caviar. Caviar é coisa de rico, né? Então, quando o cara vai lá e come caviar e fala, pô, eu comi caviar. Nunca comi caviar na vida. Não sei se é uma experiência que eu tô perdendo. Não, não. Mas eu acho que, assim, o problema da culinária, que até há muito pouco tempo, era uma coisa muito separada, assim, tipo, de uma classe, um status. E daí, sei lá, o que eu acho legal do rolê é isso. A gente faz bêbado. Qualquer pessoa faz. Eu acho que até a palavra gastronomia. Sim, é meu babaca. Tipo, ah, chefe. É tudo muito opressivo, eu acho. É que hoje em dia também todo mundo, né, é chefe. Tem a melhor chefe do Brasil, uma das melhores chefes, a Roberta Sudbrach, que não se chama de chefe. Ela é chefeira. Inclusive, no release, tava lá, ó, Calê, o chefe da cozinha hardcore. Eu nem botava nem a mão na massa. Eu sequer cozinhava. E se eu cozinhasse? E se eu cozinhasse? E se eu cozinhasse era, tipo, hambúrguer com cheddar e batata frita. É meio chefe. É foda. É meio foda isso. Não, muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer participar? Quer falar alguma coisa? Quer criticar? Quer pedir uma receita? Alguém tem que começar a fazer. Eu tenho que ter a coragem de fazer uma pergunta. Daí todo mundo começa a perguntar. Lembre-se que a sua dúvida pode ser a dúvida do seu amiguinho. É verdade. Não deixa a coleguinha passar vontade. Ali, ó. Conseguimos. Temos o primeiro. Enquanto chega o microfone lá, tem uma frase disso que a gente estava falando, experiência gastronômica, que eu adoro, que eu li num livro de dedicatória do pai de uma amiga para ela, que ele diz assim, a vida é um monótono espaço entre uma refeição e outra. Façamos com que as mesmas sejam boas. O comer no final será o último prazer que a vida nos reserva. Sim. É verdade. Eu fico, um dos piores momentos na minha vida é quando eu estou há um bom tempo sem comer e eu estou sem fome. E daí eu percebo que a minha vida não tem sentido. Eu falo, o que eu estou fazendo? Entre as refeições é um pesadelo. Não estou com fome, sabe? Basicamente, o meu dia inteiro é esperando a minha próxima refeição e pensando o que vai ser. Então, vai lá. Beleza, galera? Eu queria mais era dar uma ideia, assim, que eu sempre tive e talvez, sei lá, vocês possam aproveitar de alguma maneira, assim. Eu sempre tive vontade de ver um canal no YouTube que falasse só sobre miojo, assim, macarrão instantâneo. Receitas de miojo, tipo assim. Eu acho que tem milhares no Brasil inteiro que são muito diferentes, tipo assim. E que todo mundo sabe fazer, Fraga. Miojo é a coisa mais fácil de fazer, assim, do mundo. Teve uma ação, acho que foi ano passado, que era o dia do miojo. Sim. Eu fiz um miojo com, botei todo um incremento lá. Sim. Não sei se sustenta um canal só miojo, mas ontem mesmo, antes de ontem mesmo, eu estava conversando com o pessoal que era da Nissin. Sei lá, a gente pode indicar para eles criarem, seria legal. Acho que o mais legal é isso agora, acho que mais empresas vão ver que dá para eles criarem isso no YouTube e vai ter sucesso. Então, acho que hoje a Nissin pode falar, ah, não, eu posso ter um canal lá e vai dar sucesso. Porque agora as pessoas estão indo no YouTube para ver esse tipo de coisa. Não é nada também que a gente não possa fazer um dia, um dia especial do, vamos fazer vários tipos de miojo. Vários tipos. Não só o miojo com bacon, mas fazer vários, vários tipos, de repente, pegando sugestão e tal. Mas eu sempre falava isso, que assim, se algum dia eu fosse montar um restaurante, eu montaria um restaurante de miojos. Lame, é? Tipo uma miojeria. Miojeria. É, não lame, lame não, miojo, velho. Miojo daquele que você pega, ou a galera ia abrir um pacotinho na hora e você ia colocar que nem o espoleto, assim. Espoleto de miojo. Espoleto de miojo. Teve também o bolo de miojo frito do Larica Total, vocês viram isso? Ah, é muito sensacional. É o bolinho de miojo. Faz o miojo, amassa e frita. Sim, sim. Ah, vocês viram o sushi de feijoada do Larica Total? Sim, genial. Você fez? Eu fiz. Ficou sensacional. Meio frio, mas a experiência foi muito boa. Sim. Eu quero fazer. Muito bom, tente. Ali. É, legal esse assunto, vocês falaram da Nissin. Agora, eu queria saber se vocês recebem muita parceria, assim, muita proposta de parceria de empresas interessadas em divulgar no videologo de vocês. E, assim, o que que define vocês aceitarem ou não a parceria? É um investimento que eles fazem? Ou então, esse produto é bacana, esse não é? O que que vocês pensam sobre isso? Primeiro, eu só queria dizer que a minha mãe chegou aqui, então eu posso ficar muito nervoso. Mas, posso responder primeiro isso? Faz bonito, viu? Por enquanto, a gente ainda recebe muito pouca proposta de parceria. Isso é uma coisa legal que eu acho que está acontecendo e que eu espero que mude esse ano. A maioria das pessoas que queriam anunciar coisas de culinária ou coisas ligadas à cozinha, faziam isso em outros conteúdos que não tinham nada a ver. Sabe, iam fazer em vlogs e tal. E daí, o resultado era disperso. E só agora a gente está conseguindo ter canais legais e com um público bom para atrair esse tipo de investimento. Então, não acontece. Mas, espero que passe a acontecer. A nossa experiência é... Os principais investidores que a gente tem são marcas que têm relação, óbvio, com gastronomia, mas não necessariamente produtos. Porque tudo isso que a gente estava falando de experiência acaba que não gastronomia, gastronomia é babaca, mas come e lança. Sim. Melhor assim, né? É estilo de vida. Então, sei lá, uma construtora pode patrocinar, entendeu? Porque é estilo de vida, agrega as pessoas. Sim. No Ana Maria Abrog, em dezembro, já começou esse negócio de produtos. E eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que foi por causa desse movimento de crescimento de canais, etc. Eu fechei, eu consegui fazer duas publicidades para duas marcas. Vou falar, né, pô? Fala a marca. Fala aí, fala aí. Marca linda de Deus, Azeite Zandorinha. Ó. Porque são marcas que eu fiquei feliz que são marcas boas. Sim. Não veio o Azeite Cocô de Cavalo anunciar, entendeu? Foi um azeite de uma marca boa. E Bacalhau Ribeirão 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 Ribeirinho. E Bacalhau Ribeirão 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 Ribeirinho também, fechou. Bom, porque eu já fiz os vídeos para eles também. E foi, pôrra, foi muito bacana ver que eles estavam interessados, sabe, em anunciar em um canal só do YouTube, sabe? Que era um espaço que não tinha, é o que eles falaram, não existia anúncio de produto no YouTube, sabe? E agora eu acho que esse ano vai ser o ano disso, vai ser o ano das marcas acreditarem no YouTube. Eu acho assim que na hora de escolher o que é, se a gente visa mais o produto que a gente vai colocar ou o quanto vão pagar essas coisas, é muito circunstancial, assim. Às vezes a gente pode gostar do produto, mas paga tão pouco que a gente prefere simplesmente comprar o produto, usar ele e não falar da marca, para não precisar manchar. Porque querendo ou não, as pessoas acabam não gostando tanto quando você faz uma propaganda, porque ela fala assim, ah, eu estou vendo de graça, eu não quero ver uma propaganda. Mas tudo bem, porque acaba tirando um pouco do conteúdo, aqueles segundos, para falar de um produto. E às vezes, sei lá, o cara oferece uma coisa que é bacana, a gente vai lá e faz, nem paga tanto, mas beleza, dá para fazer, tem a ver. A gente, às vezes, quer que as pessoas fiquem sabendo mesmo, então é meio circunstancial. Quando faz sentido, também, mesmo não tendo muitas propostas, a gente já fez alguma coisa ou outra, do iPhone e tal. E daí acaba rolando, assim. Isso foi uma coisa inesperada também, no sentido de, quando patrocinaram, cara, eu esperava, como sempre, eu tenho, o blog.com vai completar 10 anos esse ano, e eu vendo publicidade nele desde 2006. Então, eu já ouvi tudo que você pode ouvir de xingamento, por expor uma marca, assim, né, falar de uma marca. No YouTube, foi a primeira vez que, se vocês entrarem no canal e olharem, todo mundo está assim, nossa, que legal, a marca está patrocinando o canal, está incentivando, nossa, eu vou comprar só porque a marca está incentivando. De 100 comentários, tem 3 xingando e 97 elogiando a marca. E eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E tu acha que isso é por ser YouTube, pela plataforma, ou porque o público finalmente está entendendo que o conteúdo, para ser de graça, precisa ser patrocinado? Eu acho que é exatamente isso. Eles entenderam que, por exemplo, o Ana Maria Abrog, até eu receber o primeiro investimento, que foi de uma empresa que pediu para fazer um sonho, refazer o sonho de padaria, mas com uma ação de endomarketing. Então, não foi para a internet. Eles usaram o vídeo lá, numa ação deles de interna. E quando eu recebi esse dinheiro deles, foi quando eu decidi voltar ao Ana Maria Abrog, porque, porra, dá um puta de um incentivo. E eu comecei a fazer vídeos o tempo inteiro. Em dezembro, eu fiz 25 vídeos no mês. Então, foi... A galera sentiu, falou, porra, quando ele recebe o patrocínio, ele tem um incentivo muito maior, entendeu? Então, não teve quase... Foi quase zero de xingamento. Tem os Mela Cueca, mas é... Ah, mas sempre vão... E a gente ia sentir falta se eles não existissem. E quando tem, é bom que a outra galera cai matando. Que aí não precisa nem se defender, né? Exatamente. Tem a outra turma. Essa é a parte mais legal. Verdade. O Cozinha chegou, na época, a ser sondado. Foi marca de bebida. A gente chegou até a criar um media kit para enviar para marcas de bacon, essas coisas assim. Marcas de bacon é genial. Mas a gente... Foi um período muito curto onde a gente esteve na ativa. A gente está tentando ressuscitar. Então, eu acho que até foi bom não ter rolado, porque era um negócio tão mal organizado, tão marginal. A gente não tinha nenhuma definição exata de quem era a equipe. E se a gente fechasse um merchan desse, para quem iria o dinheiro? Ia ficar um negócio meio... Então, é bom que a gente consiga ressuscitar o projeto agora, bem definido, antes de qualquer coisa assim. Mas eu acho que chegou a ser sondado, inclusive, contato real com uma marca de bebida. Que, inclusive, ela tem... É uma dessas empresas que tem várias marcas. Eles têm vodicas e whiskeys e tal. E teria sido legal, porém, foi meio prudente até não ter fechado, porque ia romper o grupo, sabe? Eu quero a minha parte. Quando entra dinheiro... Aí ia fuder. Podia aceitar o pagamento em bebida, após todo mundo ia ficar feliz também, né? Permuta. Se fosse em bebida... Queria falar alguma coisa, Otávio? Não, só falando rapidinho disso, assim, as pessoas não xingam. É claro que as pessoas estão entendendo que o conteúdo precisa, que custa dinheiro para fazer. Mas mais do que isso, eu acho que é as pessoas percebendo que... Pô, você está anunciando o bacalhau? Você está anunciando o bacalhau num canal de culinária. As pessoas querem ver isso. Sim. Então, quando as pessoas xingam, elas xingam porque elas estão em outro canal. Elas estão, sei lá, no vlog do PC. Querem ver ele falando mal de alguma coisa. Ele fala, ah, olha aqui o bacalhau, é gostoso. É claro que vão xingar. Sim, ele parar o que ele está fazendo para dizer, e esse bacalhau maravilhoso aqui já vem dessalgado. É. No nosso é muito mais, faz parte da coisa. Já vem? Vem dessalgado, Estel? Claro. Meu vlog não é só sobre falar mal das coisas, não, tá? É, na verdade, os comentários do PC, não são reclamações, por favor. Comentários ácidos. Ácidos. Quem mais? Ali. Oi, estendendo um pouquinho o assunto sobre parceria, eu queria saber de vocês, se algum de vocês tem algum projeto com o ícone da culinária brasileira, que é a Palmirinha. Maravilhosa. Maravilhosa. Apenas. Eu gosto muito da Palmirinha, queria muito fazer qualquer coisa com ela, mas acho que ela se assustaria se ela visse o jeito que a gente trabalha na cozinha. Então, eu acho que com a gente não daria muito certo, por mais que eu gostaria. Eu acho que para o cozinhar de cor, talvez funcionaria cozinhar a Palmirinha. Mas não, eu tenho esse... Eu fico viajando na ideia de um dia conseguir recitar o projeto do Cozinha e gravar um episódio com o Paulo Tifenthaler, o cara do Larica Total, ele é meu ídolo. Ele, porra, eu queria que ele participasse um dia, sem dúvida. Eu acho que seria legal se o Guinho da Palmirinha participasse do Rolê Gourmet, daí eu acho que rolaria. Eu preferia, lá naquele programa do Homens Gourmet, sou muito fã daqueles quatro caras lá, acho que seria legal. O Carlos Bertolazzi, o Guga Rocha, todo mundo. O Dalton, são bem legais. Seria bem bacana. Muito bem, então, por hora não temos Palmirinha. Mas a gente gosta dela também. Não, eu adoro a Palmirinha, e diz que ela é super séria. O pessoal da Fox, que ela grava, diz que é tudo assim, ó. É linha dura, não tem... Foi engraçado que uma vez eu estava assistindo aquele Olivier, e ele ensinou a Palmirinha, ela foi fazer a receita de sonho lá de padaria nele, e ela amolece o fermento no sal, né? E o Olivier falou pra ela, falou, olha, não amolece o fermento no sal, porque você mata o fermento, né? Você mata todas as bactérias do fermento, e não vai funcionar. E ela, não, eu entendi, entendi. Aí no primeiro programa do Bem Simples dela, ela ensinou a amassar o fermento com sal, de novo. Tipo, foda-se, Olivier. Foda-se, Manoel, tem que ensinar o que ela sabe. Eu faço o que eu sei, foda-se. 400 anos que eu estou fazendo isso, quer me ensinar alguma coisa, Olivier? Basicamente. Olá. Primeiramente, queria parabenizar o pessoal do Rolê Gourmet, porque eu nunca tinha ido pra cozinha... Fala pertinho, fala pertinho. Ah, desculpa. Eu nunca tinha ido pra cozinha, e vocês fizeram um cara que nunca entrou na cozinha pra cozinhar, ir lá e fazer alguma coisa. Essa é a intenção, mano. Não sei se vocês têm esse tipo de feedback, mas isso é bacana, isso está acontecendo. Não sabia fritar um ovo. Ainda não sei, mas eu tento fazer alguma coisa já, já é uma iniciativa. Parabéns. Segunda coisa é o seguinte. Não sei se vocês têm essa ideia de fazer uma culinária local, Brasil inteiro. Não é uma ideia nova, mas acho que com a dinâmica do Rolê Gourmet ficaria bacana. Uma culinária local? Por estado, por exemplo. Por estado, né? Ah, viajar o Brasil... Pela culinária. Não é uma ideia nova, mas pela dinâmica do Rolê Gourmet... Você entendeu melhor a pergunta, responde. Na verdade, acho que é replicar as receitas regionais. É, replicar, mas eu gostaria de ir nos lugares. Acho que isso é uma coisa que pode acontecer no futuro. Eu vejo que a gente já está com, sei lá, 34 vídeos. Aí eu não sei se o formato vai cansando um pouco, a gente vai ter que variar no futuro. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês depois, então. Ah, tá. Bom, claro. Mas, enfim, eu acho muito legal isso. Só que isso aí é meio perigoso, cara. Porque quando você faz coisas regionais, as pessoas se ofendem muito. Porque, assim, eu não necessariamente sei o que eu estou fazendo. Eu lembro que a gente fez da tapioca, por exemplo. E as pessoas ficaram muito putas porque eu passei manteiga na frigideira. Tipo, elas, tipo, me debochavam, me humilhavam por eu ter feito aquilo. Apanhou na rua, tipo... Tacavam pedra. Então, culinária, regional, é uma coisa muito legal. Mas que eu, como não sei cozinhar muito bem, de verdade, por enquanto ainda tenho o meu receio de fazer. Pode ser colaborativo também, daqui a pouco. Enfim, tem muita coisa e muita comida aí pra ser feita. Só uma coisa que... Uma ideia pra gente não apanhar, se a gente for fazer em algum lugar, é você falar... Você vai no norte fazer comida do sul. Você nunca faz a comida do lugar. Aí você fica... Beleza. Vocês nunca vão saber. 5 mil quilômetros de distância e tá seguro. Os caras vão ter que dar um rolê pra bater, né, gente? É, vai sair caro. Sobre as receitas... Olha lá. Oi. Vocês são cobaias das próprias experiências? Ou já viram em algum lugar, aprovado, legal e passam no canal? As receitas. A cobaia das minhas receitas é a minha namorada, que às vezes eu faço, tipo, 4, 5 vezes pra ela comer. E daí é uma cobaia que não funciona muito bem, porque eu faço e daí ela fala... Não, tá gostoso. Mesmo que não esteja. É, e daí eu comecei a usar os meus porteiros como cobaia. Esses não mentem. É, esses não mentem. Justo. Ali. Acho que embaixo. Ali. Alô, alô. Ali, foi. Ah, não, é sacanagem. Pera aí. Alô. Como é que? Alô. Não vou me mexer. Tá. A minha cobaia também é a minha namorada, que tá sentada ali, ó. Ela veio no celular, tá cagando pra mim aqui em cima. Cadê ela ali? Tá ali, ó. É uma graça, né? E, assim, quando eu cozinho, a primeira vez que eu faço a receita é no vídeo. Eu nunca testo antes. Então, já aconteceu umas duas, três vezes. Chegar no final fica uma bosta. Aí a gravação perde inteira, entendeu? Não dá pra aproveitar. Mas é... É isso. Ah, nas brincadeiras que a gente fez, a cobaia era a galera, sabe? Era a turma toda. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez... Acho que o nosso terceiro episódio foi um... Era uma montanha de comida. A gente chamou de Killer Manjare. E... A gente foi fazendo a montagem da parada. No final, como era uma gravação, e eu fazia a gravação, não tinha uma equipe, não tinha ninguém ajudando, né? Todo mundo só ia lá. Metade tava se divertindo, alguns cozinhando e eu gravando. Então, eu tinha que... Não, peraí, galera. Ficava segurando e tal. E, no fim das contas, aquela montanha de comida cheia de catupiry começou a esfriar. E ficou gelado. E ficou... E aí vai, tá na hora de comer. Aí todo mundo se olhou e falou... Eu não quero. Não, não, galera. A gente gravou até aqui, vocês vão ter que comer. Aí foi meio deprê, assim. Comendo catupiry gelado. A galera enfia a mão naquela merda. Isso não apareceu no vídeo, entendeu? Mas, assim, foi a única vez que foi horrível. Foi do tipo, mano, foi meio no limite a parada. Só que... Todas as outras vezes, por mais escroto que pareça, é bom. É gostoso demais, assim. É uma mistura de coisas que são boas. Eu não vejo como poderia dar errado. Não tem como dar errado. É. No meu caso, eu não cozinho. Eu faço os drinks, a parte de drinks lá do Rolê Gourmet. E a cobaia meio que sou eu mesmo, assim. E as bebidas que eu já experimentei. Por exemplo, teve um dia, semana passada, que foi um monte de gente lá em casa. E eu resolvi pegar na internet e fazer várias receitas, assim. Várias misturas de drinks. E fui experimentando tudo. Ninguém nem bebeu. Eu fiquei bebendo lá sozinho. Mas eu experimentei. Vi o que era legal. Algumas coisas eram horríveis. Outras coisas eram muito bacanas. Outras coisas eram gostosas e não eram bonitas de fazer. Mas a cobaia acabou sendo eu, assim. Porque eu acabei pegando gosto pela bebida. Que é fácil. Quando você bebe bastante, você acaba pegando gosto. Desperdício zero. Desperdício zero, cara. Nada se desperdiça. Mais alguém? Oi. Aproveitando aquele assunto do pessoal regional, que critica. Vocês ainda recebem muita crítica, ou muita encheção de saco, de profissionais da área. Um profissional da área que chega e reclama com vocês por falar, tá fazendo errado, estão brincando com a minha profissão, alguma coisa assim. Quer ir primeiro? Pode ir. Cara, a gente recebe muita crítica, assim, porque essas pessoas, justo que a gente estava falando, elas veem a culinária como o mundo delas. E daí, quando você tenta popularizar o mundo delas, é como quando você começa a popularizar uma banda de um cara hipster, que ele fala, ah, não, agora todo mundo vai gostar disso, sabe? Eu gostei primeiro. É, eu gostava primeiro e o meu jeito é o certo de fazer, sabe? Então, eu já vi gente falando, que tem gente falando mal de mim, tipo, em faculdade de gastronomia. Que é uma estupidez, cara. Eu não estou competindo com eles. Mas eu acho isso muito legal, cara. Essas pessoas começaram a falar mal da gente em faculdade, é que a gente está fazendo um trabalho bacana. A intenção é essa, a gente está falando, ninguém aqui vai, não sei, imagino que dois ou três de vocês, talvez, façam uma faculdade de gastronomia. Mas, tipo, vocês não estão aqui para ter uma faculdade, estão aqui para, tipo, se divertir e fazer comida, que é exatamente o que a gente faz. A gente se diverte e faz comida. A gente não vai vender a comida. Não é uma arte aquilo lá para a gente. Aquilo lá a gente está bêbado e fazendo. E o cuidado, que eu sempre digo, que difícil é fazer o simples. E, principalmente, sem generalizar, mas, às vezes, os especialistas, os faixa preta, eles querem fazer uma coisa totalmente diferente. Tipo, sei lá, foie gras, é bom? Não sei. Quantas vezes você já comeu isso na vida? Duas? Que referência eu tenho agora? Bife é milanesa, você pode botar 50 aqui. Eu vou te dizer, por ordem, qual que é o melhor. Exatamente. Tipo... Já, já, alguém já criticou vocês? Agora eu já perdi o assunto todo. A gente estava falando de ser algum cozinheiro, chefe... Ah, tá. Sobre o professor, né? Sobre o professor que fala mal do... Então, eu acho assim, que professor de faculdade é aquele cara que ele cultua muito a parte técnica. É por isso que todo mundo que acaba a faculdade, normalmente, acaba com aquela sensação deprê. Eu fiz faculdade de publicidade, tudo que eu aprendi na vida não foi na faculdade com o professor, foi na agência trabalhando. Então, eu acho que na parte de culinária é a mesma coisa. Quando você assiste um vídeo com o do Otávio, o meu ou o dele, você aprende a fazer tudo que o cara vai ensinar em casa. Você anula praticamente o trabalho dele como o chato. Entendeu? Claro. É. Você... Por exemplo, eu não sou chefe formado em gastronomia e provavelmente nunca vou fazer uma faculdade de gastronomia. Não porque eu ache irrelevante ou desnecessário. Eu acho que você deve aprender técnicas muito legais lá. Só que não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer as pessoas que não sabem cozinhar, que comem a comida só dos pais todos os dias, aprender a fazer a sua própria. Porque eu comia a comida dos meus pais todos os dias, até os meus 20 anos. Só que quando a minha mãe morreu, eu entrei no mundo de não saber o que fazer da vida. Não saber... Ou eu só comia em restaurante, ou eu só comia miojo. Então, eu acho que as pessoas, uma hora, todo mundo vai ter que aprender a fazer a própria comida. Então, eu acho que esse é o meu objetivo. Ensinar as pessoas a se virarem. Só isso. Não é ensinar a ser o melhor do mundo. Perfeito. Mais alguém? A gente tem agora um momento que é... Antes desse momento, eu queria saber qual foi o pior prato. Tipo, vocês falaram um pouco ali das experiências negativas, mas teve aquele queijão gelado ali, que só pela tua cara, lembrando, deu um nojinho. Foi verdadeiramente nojento. Teve outros momentos onde foi meio... Quando a gente fez o leitão inteiro, teve uma galera que resolveu comer ele inteiro, sabe? Aí, teve um cara que mastigou o focinho do leitão, e outro cara comeu a orelha do leitão. Aí foi... Mas, assim, a única receita que deu muito errado foi essa da montanha de comida gelada. Mas o resto foi muito bem. A minha pior foi um da Noninho. Tem a receita do Noninho que tá publicada no site, não é essa, no YouTube. Essa é a que ficou muito bom. Só que antes dela, eu tentei há uns, sei lá, uns seis meses antes dessa, que demorou, né, pra passar... Eu tentei uma com o original mesmo, receita que chegava mais próximo, que era com queijo de verdade e tal. Mas pensa num queijo azedo. E aí, no final do vídeo, eu imaginei que estaria delicioso. Então, eu provei sem cheirar, sem nada. Na hora que eu joguei na garganta, voltou da Noninho o almoço, o café da manhã, a janta do outro dia. Foi uma delícia, assim, ó. E tem filmado isso, um dia eu coloco. Tem filmado. Você vomitou, velho? Tem pra caralho. Porque tava muito azedo. Na hora que caiu, cara, estourou o estômago. Fez bum. E aí, tinha uma tigelona daquela merda. Na hora que eu vomitei, a tigela caiu no chão. Foi muito gostoso. Era um papo bom. Imagina que da hora esse episódio. Ele ensina tudo e no final, ele se alimenta e vomita. Cara, vou na câmera, vou em tudo. Pra quem tava com fome, né? No rolê, um dos que deu mais errado, assim, pelo menos pra mim, foi o panetone. Foi o panetone do sentido da vida. Que, na real, a gente colocou... A gente não colocou fermento demais. A gente colocou em formas muito pequenas. Em recipientes muito pequenos pra colocar no forno. E aquele bagulho cresceu monstruosamente, cara. Foi, tipo, muito panetone. E a gente usou chocolate de verdade e tal. Ficou gostoso, no final das contas. Mas ele ficou enorme, gigantesco. Com vários panetones. A gente começou a tirar. E a minha cozinha ficou com panetone pra todos os lugares. A gente colocou espalhando panetone em cima da geladeira, na mesa, na mesa da sala, na mesa do computador. E não dava pra desinformar. E, assim, eu não tenho nem muita habilidade, nem muito tempo pra limpar a cozinha. E a minha empregada, tipo, ia no outro dia, ela faltou. E daí, tipo, aquela cozinha ficou com aquele caos. E, tipo, foi um pouco traumatizante, assim, aquele panetone. Mas foi divertido. Primeiro, desculpa. Não sabia que a Zilda não foi no outro dia. Ficou aquilo por um tempo ainda. Mas, pra mim, é que eu menos gostei. Não sei se vocês veem os nossos vídeos, mas a coxinha. Alguém viu o vídeo da coxinha? Vocês gostaram? Eu achei que ficou sem gosto. Mas, na verdade, é porque aquele vídeo foi gravado quando eu fiz 30 anos. Eu tava deprimido pra caralho. E daí, tudo pra mim tava com um gosto de derrota naquele dia. Mas eu já superei. Muito bem. Alguém aqui já fez alguma das receitas deles? Alguém já se aventurou? O que que tu fez? A mussarela sticks. A mussarela sticks. Muito bem. Agora a gente tem um momento aqui. A batata? Da hora. A gente vai fazer um momento aqui, um rolê gourmet. Pois é. Falaram que eu ia ter que cozinhar aqui. Se trouxeram aqui. Bom. Vocês vão comer depois, não? Vamos. Claro, vamos comer. Falaram que tinha que fazer uma receita aqui, uma receita de micro-ondas. Eu nunca usei micro-ondas na minha vida. Aliás, tu conseguiu mostrar a imagem? Você tem como botar... Eu tentei fazer essa receita que eu vou fazer agora, ontem. E deu super certo. E deu um pouco errado, ó. Tem como botar aí? Foi muito legal. Então, estourou um pouco. Não dá pra garantir que vai dar certo. Tem a dica do fermento da palmeirinha também, né? Que dá pra tirar o negócio e aí não estoura. Não acontece nada. Você viu minha mochila? Você precisa de ajuda aí? Preciso. Você precisa do seu hulguinho? A gente precisa baixar a mochila do Otávio, na verdade. Você precisa do Louro José. Minha mochila tá onde? Vai ser o hulguinho, amigo da palmeirinha? Vamos colocar uns metais aqui dentro. Olha aqui. Já colocaram coisa metálica dentro do micro-ondas pra ver? Saiam uns raios, assim. Eu já botei marmita daquela, sabe? Oi? Aquelas marmitas. Eu trouxe a porra aqui pra me ajudar. Bom, pode falar. Vai falando enquanto eu faço aqui. Relaxa. Não, é que uma vez eu... Olha aí, ó. Desculpa. Uma vez eu ganhei uma caneca de aniversário, ó, bonita. Que tinha uma caveira, assim, metálica. Desenhada. Eu achei mó bonito. Aí eu fui esquentar, tipo, café no micro-ondas. Aí saíram os raios, assim, e estragou a caveira, assim. Tipo, ele, tipo, comeu o desenho. Ficou mó feio. Então, se vocês tiverem canecas laminadas, não coloquem. Porque nem estraga o micro-ondas, na verdade. Não explode. É mentira isso. Eu acho, não sei. Acho que deve ter como você modificar o micro-ondas pra ele virar uma bomba. Algum dia eu farei isso. Mas você botou a caneca, ela estourou? Não, não. Estragou o desenho. Ah, tá. Então, aí ficou todo com os desenhos de raio, assim. Vamos, o que que tá rolando aqui? Ó, então. Vamos, vamos, os ingredientes, dona de casa. Se quiserem participar, fiquem à vontade. É, vocês não querem. Vocês vão ter que experimentar isso aqui. Vamos sujar? Seguinte, o que a gente vai usar aqui é uma receita muito simples, que é cebola picada, tomate picado. Ó, você faz uma caminha de cebola e tomate picado. Todo mundo viu? Todo mundo viu? Todo mundo viu? Pra vocês. Cebola e tomate picado. Quero segurar o microfone aqui pra gente. Você pode segurar, por favor? Claro. Olha, eu não quis usar o headset, se fodeu. É, ele não quis ser a Madonna. Eu ia ficar com mais vergonha do que eu já tô. Nada. Tô mãe tá ali, viu? Não te esquece. Olha a pressão. E a gente vai pegar um pedaço de salmão. Isso aqui eu sei que custa meio caro, mas se você comprar só um pedaço assim, não é tão caro assim. Tá? Isso é salmão mesmo, aquele do restaurante japonês? É imitação. Eles dão quisuco pro peixe e ele fica rosa. Vem cá, por favor. Me ajuda colocando um pouquinho de sal aqui em cima, por favor. Eu levanto mais aqui pra ti. Sal do maldade. Um pouquinho, hein? Um pouquinho, um pouquinho. Isso, ó. Daí bota o sal, dá uma massa um pouquinho mais. Você tem uma mão tão delicada, Caio. Vai, do outro lado. A cozinhar desperta o lado feminino do Otávio, não se preocupa. Ah, eu sou todo feminino, né? Aí a gente coloca aqui o seu salmão em cima da caminha. E essa toalhinha é pra bonito aqui no ombro. É, que isso aqui, né? Não, eu entendo, eu entendo que faz parte. Ó, e agora a gente vai derreter um pouquinho de manteiga. Manteiga boa, essa. Quer que eu derreta aí essa parada? Oi? Quer que eu coloque aqui? Se você puder, por favor. Quantos segundos? Cara, eu não conheço esse micro-ondas, mas talvez cinco seja o bastante. Ó, eu vou tirar a parte laminada. Não, não, não. Ela já tá em ponto de pomada, né? É, já tá. Mas eu quero ela derretidinha. Vai virar um lico. Bota aí um lico. Vamos ver se vai dar certo. Aqui a gente já vai ver se esse micro-ondas vai me fuder ou não. Vamos ver. Ligar. Trinta segundos. Quanto eu deixo? Caio é põe ao banheiro. Dez segundos? Põe dez. Beleza. Vamos ver. Tá bom, para. Virou o lico. Tá bom já. Olha. Foi? Foi. Vamos lá. Ó, agora a manteiga tá derretida. Anos de treino pra fazer isso, cara. E agora a gente vai banhar o nosso salmão com a manteiguinha. Olha que beleza. Vocês provavelmente não estão vendo, mas tá ficando com uma cara de gostoso isso aqui. Tá ficando. Eu comi isso em cru. É, dava pra comer cru. Mas como tinha que usar o micro-ondas, vamos... Você pode comer em cima do micro-ondas, cru. Você vai usar, não tem problema nenhum. E agora, cara, eu vou usar alecrim. Vocês conhecem alecrim, não? Vocês gostam de alecrim? Eu acho que parece mato, cara. Só que inclusive parece que você tá comendo grama. Depois entra no dente e tal. Eu não gosto. Mas a receita pede salmão pra ficar um pouco mais bonito, mais chique. Então o que você vai pôr, né? Tipo, eu não gosto, mas eu vou pôr pra não ficar tão gostoso assim. É, é porque não é pra mim a receita. Porque se não ia ficar muito bom, é melhor não. Então... Quer que eu coloque aí pra ti? Ou tu coloca? Pode, pode, pode. Vai lá. Pode, pode. Agora a gente fica nervosa. Por favor. É a bondade. Coloca o ingrediente que o Otávio não gosta. É. Pra estragar o prato. Ótima a primeira impressão que a gente tá tendo. Mas é... Tá bem assim? Eles colocam muito alecrim no peixe, né? Oi? Colocam muito alecrim em peixe. Eu não sei por quê. Sim, dizem que combina. É tipo Coca-Cola com limão, uma coisa assim. Bom, e agora, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas ó, já tá bonito. Agora o desafio... É não explodir. É colocar no micro-ondas e não explodir. Tem um antruque pra não explodir o micro-ondas? Tem, tem que usar uma panela especial que eu não tenho. Mas você na sua casa provavelmente não tem uma panela de... Oi? Mas rola rezar também. Qual é que é? Não pode beber dentro da campus. A gente pensou. Não pode. Bom, então tá aí. Eu também não sei por que explode. Eu acho que o esquenta embaixo, vai tipo, fazer umas bolhas. O que foi, velho? Tá solto aqui, pera um pouquinho. Segura um pouquinho. Ah, tem que consertar o calcão. Parece que se der três voltas ao redor do micro-ondas também não explode. No sentido anti-horário. Sim. Se tu andar ao redor do micro-ondas também não explora. Parece que não vai explodir. Coisa de pobreira do banheiro. Mas essa é simpatia, sabe? Bom. Então, assim. Como que era, Gisele? Tinha que... Oi? Diga. Pra não explodir. Pra não explodir. Eu tenho um micro-ondas desse. Você diminui a potência e bota mais tempo. Você sabe esse micro-ondas usar? Então vem cá, vem me ajudar. Caralho, mano. Tem um cara que tinha esse micro-ondas. Tem esse micro-ondas. É dele, inclusive. Ele trouxe. Como que é seu nome? Rafael. Prazer, Rafael. Palmas pro Rafael. Palmas pro Rafael. O especialista no micro-ondas. Especialista no micro-ondas Eletrolux. Tá bom, mano. Então. Qual que é o truque desse micro-ondas? Aqui, ó. Aqui no botão potência, se você for apertando, ele vai te dar opções de potência. Mais fracas. Assim, se você põe mais tempo. Uma potência menor, ele cozinha melhor. Então vamos botar 50 e a metade. Põe uma hora até esse potência. Então vamos colocar 4 minutos. Quanto tempo a gente tem? Ah, a gente tem o tempo suficiente pra comer esse salmão. Vocês estão com pressa? Vamos colocar 4 minutos. Vamos fazer uma paíja. Não, eu tô sangue doce. Vou fazer um porco no rolete aqui. É bem mais, cara. Eu não ficaria perto do micro-ondas. Quanto tempo era pra fazer? E eu explodi o meu em 3 minutos em casa. Então bota 5 minutos. É, 5 minutos. É, vou colocar 4 aqui. Bota 5 minutos e a gente abre pra perguntas e... Ó, daqui 4 minutos a gente vai. Alguém tem perguntas pra fazer? Alguém tem alguma... Tenham perguntas. Podem ser pessoais. Pode ser, pode perguntar qualquer coisa. Você tá com um problema na sua vida. Pode ser sobre o mais poxa vida. Fala, mãe. Qual é o seu nome? Consultora sentimental. Meu nome é Caio. Eu estudo na USP. Faço o curso de Sistema de Informações. E assim, eu sou de outra cidade e eu tô morando em República, né? Eu queria saber o que vocês têm de receita barata e boa pra comer em situações dessas. É, então. Eu também já passei por isso. Foi assim que eu desenvolvi, na verdade, a coisa de cozinhar. Qualquer coisa com batata e macarrão é o que vai te salvar. Então, a gente tem lá a batata assada, a batata recheada de forno. Onion rings também, cara. Onion rings é um negócio que você finge que é chique, mas é cebola e farinha, cara. Então é muito barato também. Muitas vezes eu passei madrugada jogando warm, comendo onion rings que eu fazia na faculdade. Sabe o que é legal de fazer quando vai morar sozinho? Aprender a fazer molho. Porque o macarrão é só ferver. E se ficar empaçocado, não tem problema. Então aprende a fazer, tipo, três tipos de molho. E tu vai te formar comendo três tipos de molho. Um dos próximos que a gente vai fazer vai ser o espoleto em casa. A gente vai fazer vários tipos de molho e vários tipos de recheio. Não sei como chama. Recheio de macarrão. É. Enfim. Molho. E aí você pode aprender o molho e fazer com miojo. Vou gravar antes. Muito bem. Já deu tempo o micro-ondas? Não, temos aqui mais dois minutos ainda. Eu acho que quando você coloca uma coisa no micro-ondas, o tempo passa muito mais devagar. É verdade. Ele é tipo, ele dobra o tempo, assim. Você fica, tipo, andando aí. É, ele influencia na passagem. É, então, é uma coisa relativa. Alguém tem mais perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Ali, ali, ali. Um problema na vida? Beijou bem, Cauê? Lava a mão? Lava a mão? Bem. É, minha pergunta, assim, se vocês acham que seria interessante, assim, fazer meio que um making-off, tipo, indo comprar as coisas no mercado, que nem o segundo vídeo que você está fazendo agora, que você fez aqui na Campus, fazer do rolê gourmet, tipo, indo às compras, alguma coisa do tipo. Eu acho que é uma boa ideia. É legal mostrar esse tipo de coisa. Eu não sei se a gente tem espaço para botar mais um vídeo no rolê gourmet, mas talvez eu possa fazer para o meu próprio canal, um dia que a gente for comprar. Pode ser um vídeo aleatório seu. É, tipo, um vídeo aleatório da semana. É uma boa ideia. Muito obrigado pela ideia. Vamos roubar. Talvez eu faça. A gente vai roubar. Se tiver patrocínio, eles vão meiar contigo. Pode falar. Seu nome é? Henrique. Vocês pretendem participar de algum evento de gourmet, evento gastronômico, para tirar ideia, para conhecer esse mundo? Agora a gente não pode mais, né? O chefe vai querer dar porrada no Otávio. Não sei se evento gourmet, eles iam querer a gente ir lá e tal. Mas onde a gente for convidado, onde for interessante, a gente vai sim. Mas o problema é que é um pouco esse, assim. Esses eventos gourmets, de verdade, eles são um pouco mais elitizados. Não sei se a gente teria lugar lá. Claro que tem. Não queria colocar dois bêbados. Tem sim. Então se ajuda a gente aí. Não, vou fazer toda... Então ela vai fazer o esquema para a gente. Vou botar vocês. Deixa eu ver. A gente tem mais 52 segundos para responder qualquer coisa. Uma pergunta rápida. Ali, vai lá. Eu faço... Você responde. Seu nome? Angélica. Eu queria saber se vocês já foram convidados para ir comer na casa de algum amigo, alguma coisa assim. E o amigo que ia fazer a comida e ficou ruim, vocês tiveram o que comer. Já aconteceu isso com você? Um amigo seu que cozinha, cozinha um negócio para vocês. Você não gostou? Alô, alô. Já aconteceu? Quebrou o meu microfone. Voltou, voltou. Se eu já fui convidado para ir na casa de um amigo comer e não gostei da comida? Alô. Não, eu quero... Na verdade, assim, eu não sou muito exigente para comida. Tá cheirando. Eu gosto da maioria das coisas. Quebrou o negócio, eu acho, hein? Eu gosto da maioria das coisas. Eu tenho problema em comer algum tipo de texturas, assim, que eu não gosto, né? Nem por sabor, nem nada. Tenho estômago muito forte amanhã. Nada me faz passar mal. Muito raro. Só Habibs. Habibs é uma merda. Mas, não, eu não gosto de carne quando não tem muito nervo. E tem uma coisa que eu não gosto de comer, que é cordeiro. Tipo, a gente foi lá para Los Angeles, tinha um chefe que fez uma comida de dois mil dólares, assim, para a gente comer. E daí ele fez um cordeiro. E eu não gosto, cara, de cordeiro mesmo, assim. Era o melhor cordeiro do mundo, eu fiquei sabendo. Mas, assim, eu sabia que estava muito bom, que aquilo era um puta cordeiro, mas eu não consegui engolir aquele negócio. Mas, sabe qual é o problema? Para mim, cordeiro tem gosto de mofo. É, mano, sei lá, eu não gosto. É, eu também sou meio tensa com cordeiro. É isso, então, eu meio que fiz desfeita, mas eu disfarcei e comi o resto, assim. Muito bem. Deu? Tá quase tá cheirando, velho. Velho, olha só. Quem quer vir cheirar, olha só. Lógico que não, mano. O pessoal quer comer, velho. Quem quer vir cheirar? Isso não é nenhum prêmio, assim, eu acho. Não, eu tô aqui cheirando. Não sei, tem cara, pô. Chateado. Bom, a gente, o cara, como assim, tinha 50 segundos quando eu saí. Não, ele botou mais. Alguém tem mais perguntas? A gente tem aqui, o tempo de micro-ondas, um minuto, mas da vida real, umas duas horas. Eu acho que eu não quiser fazer o meu tempo render um pouco mais. Liga o micro-ondas. Tá mesmo? É isso. Aí o tempo rende mais. 50 segundos. Olha lá, olha lá, temos duas perguntas. Meu nome é Adilson. Tá mais cheiroso. Tá bom, tá bom. Meu nome é Adilson, eu sou de fora Minas Gerais e queria fazer uma pergunta pro Cauê. Você tem o canal lá, Cozinha Hardcore? Você pretende continuar com ele porque ele ainda anda meio parado, né? Sim, a gente falou sobre isso, inclusive. Você tava aí, não? Você chegou tarde, né? Ah, vacilão. Não, sim. O Cozinha Hardcore é foda porque eu já fiz tanta promessa de YouTube que eu não tenho mais moral. Eu tenho que demonstrar, né? Eu já falei tantas vezes, ah, que vai voltar e o canal de videogame vai fazer um... Nunca faz. Mas dessa vez já não tá sob minha competência, o que é um bom sinal. Quem tá querendo, quem animou de recitar o projeto foi o Tavião. E aí a gente tá vendo se... A gente precisa fazer só uma reunião pra definir quando sai. Mas que vai sair, vai sair, tá definido. E não sou eu que tô dizendo. Então você pode confiar. Meu nome é Gilberto, sou de Uberlândia. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, em geral. Tem muita gente que mora sozinho e tal, gosta de fazer comida no fogão mesmo. E tem a galera que prefere fazer no micro-ondas, que é mais rápido, mais prático. Queria saber da opinião de vocês se micro-ondas é comida de preguiçoso. Ou se realmente tem coisa que fica melhor no micro-ondas do que no fogão. Se você souber usar, é muito bom. Tem um canal, se vocês gostam de ver, chama Cozinha para Dois. Eles só fazem comida ou em micro-ondas ou em forninho elétrico. As coisas que eles fazem ficam fantásticas. Agora, a que eu tô fazendo aqui, eu não sei se vai ficar boa. Se você quiser, você pode experimentar e me dizer se tá bom ou não. Eu sou de micro-ondas, confesso. Eu uso como armário, meu. Prefiro, prefiro fogão. Eu gosto que a comida cozinhe. O molho eu gosto que fique cozinhando horas pra pegar bem o sabor. Microndas é muito bom pra ferver água. Também, eu guardo pão dentro do micro-ondas. Eu uso pra isso. Fica bem mais rápido que fogão. Eu nem conheço uma receita que fica melhor no micro-ondas do que no forno. A lasanha de micro-ondas. É verdade. E pipoca também é bom, né? Pipoca. Mas tem um salmão também que vai sair aqui. O micro-ondas também tem um problema que, tipo, minha mãe falava que era radioativo. E se eu usasse o micro-ondas, ia dar um câncer. Não pode ficar olhando diretamente. Não pode ficar com a cabeça aperta e tal. E daí eu tenho um problema com o micro-ondas. Eu prefiro evitar usar o micro-ondas. Eu não esquento nada ali que eu acho que eu vou, tipo, é tipo, fallout. Eu vou ter que me desintoxicar, assim, depois do negócio. Então, eu não sei. Um teste pra saber se o seu micro-ondas tá f... Não, o microfone não. Pra saber se o seu micro-ondas tá liberando radiação. Tá f... Dendo o microfone, é isso assim. Você pega o seu notebook, não liga o micro-ondas. Só entra na internet, deixa fazendo um download, põe ele dentro do micro-ondas e fecha a tampa. Se o download cair, é porque a internet cortou. E aí ele tá cortando, né, a... A emissão lá da parada, que é a mesma da Wi-Fi, praticamente. Então, quando você tampa, o micro-ondas tem que isolar. Se cair a internet, é porque ele tá isolando bem, não tá indo radiação em você. Genial. Não é bom ligar o micro-ondas com o notebook lá dentro. É só fechar a tampa. Pode ser eu com o celular também que funciona. Também, com o celular. Só fazer um download. Bom, a nossa comida aqui ficou pronta. Ficou pronta. Eu acho que alguém da plateia deveria experimentar antes da gente, porque, enfim, peraí. Eu não acho. Eu, sinceramente, discordo. Eu também. Você que tava falando do micro-ondas, não era? Vem cá, você vai experimentar a primeira vez. É porque agora vai tá muito quente, ele vai queimar a boca. É melhor você ver com ele. Tá com fome? Não, mas é degustação de francesa. Prazer, Gilberto. Prazer, Gilberto. Toma aqui. Esse é o teu instrumento. Ó, deixa eu só mostrar. Cai na onda, cai na onda. Mostra ali. Da hora. Tá, entendi a toalhinha agora. Oh! Uma maravilhosa aposta de salmão. Instagram. Como é o nome da receita? Salmão de micro-ondas. Da hora. Da hora. Eu vou pesquisar. Esse também, só pode fazer no micro-ondas. Abraça o micro-ondas. Mas tá pegando bem? Não. Acho que aqui, de repente, assim, ó. Segura ele. Pega a ponta pra cá. Deixa o braço. A gente deixa aqui. A ponta pra cá. Aê! Isso! Felicidade espontânea do Instagram. Porque comida só é comida se você pôs no Instagram, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos experimentar? Pega a caminha embaixo. Não pega muito não, hein, mano. Tô de olho. Ó, se quiser uma faca pra ajudar. Vai na fé. Vou pegar aqui. Ficou sem língua. Tá quente pra caralho, né? Passar aqui embaixo, peraí. Obrigado, obrigado, obrigado. Não foi uma resposta muito, muito empolgada. Mas vamos ver aqui. Não, não, não. Caio. Opa. Vamos lá, vamos experimentar. Mas a textura, o gosto fica idêntico no feito a forno normal. É igual, igual. Oh, caralho. Vamos lá. Oh, caiu. Oh, Jesus está vendo, pô. Tá quente? Não deu pra eu saber direito ainda que caiu. Ficou bom? Bom pra caralho. Pega aí. Mas fica muito bom mesmo essa porra. Fica bom, né? Porra. Ontem eu comi o explodido. Deu, acho que, sete minutos. Foi pegando assim no micro. É. É, daí eu peguei lá, eu comi o explodido, mas ficou bom mesmo. Alguém mais quer provar? Não sei se... Cauê. Eu comi o muito bom, cara. Se possível. Ficou? Ficou gostoso mesmo, cara. Tirando o alecrim. É, o alecrim é uma merda, cara. Que tem mato na sua boca. Tá ótimo. O peixe, na verdade, ele fica meio sem sal, mas o molho fica salgado. Fica gostoso. É um bom prato de micro-ondas. É um bom prato de micro-ondas. Obrigado, obrigado. É verdade. Vou provar também. Só o alecrim que é foda mesmo, mano. Essa merda. Delicioso. Sim. Porra. Cadê o cara que me ajudou com o micro-ondas? Vem cá, experimentar, pô. Você aqui ajudou. Quem mais ajudou a gente? Quem perguntou mais? Quem que fez pergunta aqui? Vem cá, vem cá. Se você quiser, vem aqui comer, pô. Enquanto tiver. É que é foda, não vai dar pra todo mundo. Você fez pergunta, chega aí. Quem mais fez pergunta? Quem mais? Ali, chega aí. Cola aí, mano. Cola aí. Teve uma menina ali também. E quem mais? Ficou bom, viu? Acho que foi isso. Obrigado, obrigado. É porque assim, não adianta também chamar a Taducino. Não vai acabar a bagulha mancada, né? Daí, tipo, chegar. Ah, vou comer. Não tem. Foda. A gente vai ter que fazer um negócio meio Jesus Cristo aqui, mano. De comer, de fazer a multiplicação dos pães. Então vocês tem que pegar pedaços modestos. Gente, a gente tá quase terminando aqui essa nossa participação. É, eu acho que meio que já acabou. A gente tá subindo os créditos aqui. Então eu não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar. Se alguém tem uma pipoca e quer aproveitar que o microondas tá aqui e quer estourar alguma coisa. Ah, eu quero. Não sei. Não, eu não vou fazer isso. Faz? O que tu quer fazer? Estourar uma pipoca. Na verdade, não tem as pipoca. É, eu não tenho pipoca, assim. Ah, eu achei que ia estourar alguma coisa, tipo, jogar uns metais lá dentro. Ah, quer? Esse é o único microondas que sobrou na campus. É o café da manhã deles, eles fazem aí. Não, então deixa, eu não vou fazer isso. Deixa pra lá, é mancada. É, eu não acho que sim. Tipo, tem que levar manteiga pra cá. Alguém tem uma consideração final, alguma coisa? Então tá, gente. Eu queria agradecer. Ah, o cara tem uma consideração final ali. Tem uma consideração final, então, sobre... Diga. Realmente, a Lecrim estraga o gosto. Realmente, a Lecrim não devia ter aí. Façam sem a Lecrim na sua casa. Vamos banir o a Lecrim da culinária. Está proibido usar a Lecrim. Você gostou? A partir de agora... Não, dá um gosto. Eu gosto de a Lecrim. Bom, então, muito obrigado às pessoas que... Muito obrigado pela presença. Obrigada, gente. E vejam os nossos canais.